Livro de Êxodo, capítulo de número 12, glória a Jesus. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com panizásimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo eis. Desta maneira o comereis, lombos singidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo eis. A pressa é a Páscoa do Senhor. Amém. Meus amados, dentre as festas religiosas em Israel, citamos as três, as mais importantes. Uma delas a Páscoa, a outra festa é chamada a Festa dos Tabernáculos e o Pentecoste. Essas festas que eram realizadas em Israel foram ordenanças feitas por Deus. Claro que haviam outras festas, mas para nós cristãos a mais emblemática, mais simbólica, mais carregada de conteúdo, de simbologia espiritual, de significado, é a Páscoa. É claro que nós não estamos aqui reunidos celebrando a Páscoa, porque a Páscoa era uma prefiguração daquilo que haveria de acontecer posteriormente. Nós celebramos a Ceia do Senhor. E a gente sabe que é a Ceia porque o próprio Jesus se reuniu com os seus discípulos para celebrar a última Páscoa. E se é a última, não tem sentido eu estar aqui celebrando a Páscoa. Embora há um segmento da cristandade que comemore a Páscoa. É até válido no sentido da lembrança. Mas a nossa reunião aqui não é para a Páscoa. Porque se nós estivéssemos celebrando a Páscoa, ainda estávamos aguardando o Cordeiro. Não teria muito o que comemorar no sentido como comemoramos. Mas voltando aqui para a Páscoa, já que ela é carregada de muito significado, de muita simbologia, Deus dá a Israel, através de Moisés, prescrições, orientações nesse texto, de como isso deveria acontecer. É bom lembrar que a Páscoa tem muito a ver com passagem. A palavra originalmente, peçar ou pechar, como queiram, tem a ver com passar por cima. E aí a gente lembra que quando o Cordeiro teria que ser morto, e aqui teria que ser macho de um ano, esse sangue teria que ser aspergido nos umbrais ou nas vergas das portas dos hebreus. Para que quando o anjo da morte passasse no Egito, as casas que estivessem marcadas com sangue fossem poupados os primogênitos. Então, onde houvesse homem primogênito, se não houvesse sinal do sangue, aquelas casas seriam invadidas, não diria invadidas, mas adentradas ali o anjo da morte. E isso aconteceu porque os egípcios não deram ouvidos, e os primogênitos foram mortos, inclusive o próprio filho, o herdeiro do trono da casa de Faraó. Eu entendo que alguns egípcios seguiram as prescrições de Moisés. Porque lá na frente a gente vai encontrar que há um misto de povo que sai de Israel, aliás, do Egito para a terra prometida, Canaã, e quando a gente chama isso de vulgo, de populacho, como está lá em Números, refere-se a egípcios. E até midianitas também que acompanharam o povo nesse êxodo, nessa saída para a terra de Canaã. Então, penso que eles entenderam que aquelas pragas eram a mão de Deus. Até os próprios assessores de Faraó entenderam isso e apertaram o Faraó. Precisamos nos livrar desse povo, senão o Egito será totalmente destruído. Mas a Bíblia mostra que Deus endurecera o coração de Faraó. Eu acho um trocadilho interessante porque, assim, há momentos que Deus endurece o coração de Faraó e há momentos que o próprio Faraó endurece o seu coração. O texto de Romanos diz que Faraó se tornou um vaso da ira de Deus. Porque há um propósito de Deus para cada coisa que acontece. Eu entendo que nada esteja acontecendo por acaso. Nessa reunião aqui não é por acaso. A vida da gente nada é por acaso. Você pode não entender. Não saber o porquê esteja passando por certas circunstâncias. Mas a seu tempo poderemos entender. O próprio Jesus diz aos discípulos, o que faço não entende-se. Agora, entenderás? Depois. Então é importante que nós aguardemos em silêncio. Quando não entendermos, ficarmos em silêncio. Jeremias diz isso em Lamentações. Bom, é ter esperança e aguardar em silêncio o livramento do Senhor. Então, quando Deus dá as prescrições e as orientações ao povo de Israel, eles deveriam obedecer. Seguir rigorosamente a risca. Lembrando que eles foram escravos durante 430 anos no Egito. É interessante que, apesar desse momento de amargura, de escravidão, de tortura e sofrimento no Egito, Deus não amaldiçou o Egito. A gente vai ver profecias no livro de Isaías, onde há promessas de Deus para a nação do Egito. A ponto de que, no futuro, eles serão irmãos. E eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo agora, permita contextualizar, nesse conflito entre Israel e Gaza, o Egito, de certa forma, sendo muito diferente das demais nações árabes no tratamento com a nação de Israel. Então, eu vejo que, de certa forma, já é aquilo que Deus havia predito. Porque eles foram abrigados, guardados por Deus durante esse período no Egito, porque havia um propósito. Deus estava trabalhando, forjando a nação naquelas terras para que, posteriormente, eles assumissem a terra de Canaã, fossem para a terra de Canaã. Mas, nessa saída, Deus dá as orientações para que eles celebrassem a Páscoa. E esta Páscoa deveria ser celebrada, como diz o texto, de forma rápida e apressada. Eles não tinham tempo de estar organizando. Nós temos tempos para organizar as festas, os irmãos que querem fazer um trabalho, organizam, vai à formatura, organiza a formatura, vai casar, organiza o casamento. Mas, aqui, não havia tempo para a organização. Tinha que ser algo muito rápido. A despeito de tudo isso, entretanto, Deus dá algumas prescrições. Eu quero me ater muito mais a esse detalhe, porque a história os irmãos já conhecem. Eu vou, então, pular aqui para adiantar. E vamos nos ater àquilo que Deus diz no versículo de número 11 do capítulo 12. E o Senhor diz assim, desta maneira o comereis. Lombos singidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comelo eis a pressa. É a Páscoa do Senhor. Quando Deus desta orientação a Israel, através de Moisés, a primeira orientação é lombos singidos. Eu fiquei a pensar, por que lombos singidos? Duas aplicações a gente tem aqui. Primeiro, a questão dos soldados, a armadura. Eles tinham que amarrar o cinto para dar segurança à túnica, firmeza. E ali também era um local onde se depositava a espada, a arma. Então, o ato de singir, de apertar, era uma proteção. Inclusive, o cinto era largo, era uma curaça resistente para proteger os órgãos vitais. Haja vista que, se esses órgãos estivessem vulneráveis e expostos, o soldado fatalmente poderia ser atingido via morte, via óbito. Então, o cinto tinha essa finalidade de ajustar a roupa do soldado e garantir uma proteção aos seus órgãos vitais. E aí, o texto bíblico diz que os lombos devem estar singidos. E a segunda aplicação em estar singido é porque a vestimenta dos judeus, dos orientais, são túnicas longas. Às vezes, arrastando aos pés. Imagine você, com pressa, ter que correr no caminho com aquelas abas da túnica arrastando ao chão. Ele ia acabar tropeçando na própria roupa e vindo à queda. Então, o que faziam os judeus, os orientais? Pegavam as abas da túnica, vinham até a altura da coxa, amarravam aquelas pontas para que, do joelho para baixo, as pernas ficassem livres para facilitar a fuga, para facilitar a corrida. Então, segurava a roupa, dava firmeza e facilitava a fuga das pessoas. Como eles estavam sendo orientados a sair às pressas do Egito, tinham que singir os lombos, singir a roupa, a túnica, tornar ela firme para facilitar o caminho, para que eles não se embaraçassem no caminho. A primeira aplicação que eu vou fazer aqui é exatamente sobre esse segundo aspecto de singir os lombos. Quem está na caminhada, porque nós somos peregrinos, nós não somos daqui, o mundo representa o Egito e nós estamos a caminho para Jerusalém. E quem está a caminho para Jerusalém não pode ter a roupa embaraçando. E quantas pessoas, lamentavelmente, têm a sua vida embaraçada? O próprio texto bíblico diz que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Ele não é apto para o reino dos céus se ele se envolve com os negócios desta vida. Paulo diz isso aos obreiros nas suas cartas pastorais, especialmente a carta a Timóteo, que é aquele que milita não pode se embaraçar com os negócios desta vida. Então, um bom soldado, ele precisa estar pronto, lombos singidos, apto para a corrida, para o enfrentamento, para o combate, para a guerra. E eu vejo que os irmãos aqui estão sendo habilitados, obreiros, preparados pelo pastor Abraham Robson e por toda a sua equipe no sentido de avançar. Não pode se embaraçar com os negócios desta vida. Embora até cuidemos de algumas coisas desta vida, mas o nosso coração não está nas coisas daqui de baixo. O nosso coração está em Deus. Texto bíblico diz que onde estiver o tesouro do homem, aí estará o seu coração. Então, se nós ajuntarmos tesouros na terra, obviamente o nosso coração se voltará para estes tesouros. Mas se nós investimos no reino de Deus, o nosso coração estará no seu reino. Que sejamos, então, homens e mulheres valorosos de lombos singidos, aptos para a fuga. E é preciso fugir, sim. Existem coisas que Deus manda enfrentar, mas existem coisas que Deus manda fugir. E para fugir tem que estar com os lombos singidos. Eu posso me lembrar de José em uma situação terrível de assédio que poderia ter caído. Imagine que nós estamos falando de um menino de 17 anos de idade. Na flor da idade. Os hormônios borbulhando. Todos os desejos, a libido presente. E ele é assediado pela mulher de Potifar. Entretanto, ele estava com os lombos singidos. E por estar com os lombos singidos, o que ele fez? Fugiu. É melhor fugir a ser prisioneiro do pecado. A ser escravo no Egito. Quem quer ficar no Egito não singe os lombos. Se embaraça com os negócios do Egito. Mas nós fomos chamados para uma grande caminhada. E nesta caminhada as nossas pernas devem estar firmes e prontas para essa corrida. É uma corrida em que muitos lamentavelmente se perdem no caminho. Mas aqueles que foram habilitados, treinados, com certeza alcançarão a coroa incorruptível. Bendito seja o seu santo nome. A Bíblia não fala só dos lombos singidos. O apóstolo Pedro fala de ter a mente singida, o entendimento. Aí você diz, como é que pode ter uma mente singida? É uma mente apertada. Não sei o que os irmãos falam, a expressão, mas lá no Brasil quando alguém começa a pressionar alguém, você está apertando a minha mente. Então apertar a mente no sentido de é muita informação, é muita cobrança. Mas a Bíblia mostra que nossa mente tem que estar singida, firme. ou seja, convicções firmes, porque tem pessoas que é muito vulnerável, é levada por todo vento de doutrina. Se alguém diz isso, concordo. Se o outro diz diferente, concorda. Se o outro diz assim, aceito. Ele não examina, ele não pescruta, ele não investiga e acaba sendo levado por todo tipo de influência. Mas as nossas mentes precisam estar firmes. e a maneira de termos uma mente firme é ter a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem uma mente firme. É uma mente que está firmada na palavra de Deus. Muito bem, meus queridos, a segunda alternativa, a segunda prescrição é que nós devemos ter sandália nos pés. O profeta diz, evite que os teus pés andem descalços e que a tua garganta tenha sede. Por que evitar que os pés andem descalços? Imagine que eles viviam numa região deserta, arenosa, de temperatura escaldante. Imagine os pés desnudos em uma areia de 48, 50, 52 graus em média. Com certeza, os pés não resistem a essa temperatura. É praticamente impossível andar no deserto com os pés descalços. Então, o texto diz que as sandálias deveriam estar nos pés porque eles iam enfrentar o deserto. E enfrentar o deserto não é uma missão fácil, é uma missão difícil. Eles tinham que estar preparados para estar firmes, os pés não escorregarem e protegerem de altas temperaturas. Os irmãos sabem que no deserto a temperatura oscila. De dia chega a 50 graus, mas à noite ela pode chegar a zero ou até abaixo de zero. então são mudanças bruscas de temperatura e as pessoas precisam estar prontas e preparadas para esta realidade. Aí alguém até se assusta como é que pode as pessoas numa temperatura escaldante e usam aqueles turbantes que protegem desde o alto da cabeça até os pés com tecidos grossos porque se eles não tiverem aqueles tecidos grossos fatalmente terão a pele queimada e eles precisam se proteger. Então, é necessário ter vestes adequadas para enfrentar o deserto. É preciso ter calçados adequados para enfrentar o deserto. Quem quer ir para Jerusalém, para Nova Canaã precisa estar consciente que não é o calçado do mundo, não é a roupa do mundo, não é a veste do mundo, mas é aquela que Deus prescreveu, não é o que eu quero, não é a minha vontade, não é o meu sonho, não é o meu desejo, não é o meu propósito, mas o de Deus é a vontade dele que é soberana, é a vontade dele que é perfeita, é a vontade dele que é singular, é a vontade dele que excede os nossos entendimentos, é a vontade deles que prevalece e quando nós compreendemos isso, nós aceitamos a sua armadura, a sua couraça, o seu calçado, aquilo que ele prescreveu. Então, nós estamos aqui para sermos trabalhados, forjados, treinados e orientados pelo Espírito Santo para entender que os nossos pés precisam estar firmes porque os pés sustentam o corpo e se os pés estiverem inchados, comprometidos, fatalmente o corpo poderá vir a queda. Então, se os teus pés estiverem calçados com as sandálias da Palavra de Deus, que é uma orientação que nós temos na Carta aos Efésios, que devemos tomar toda a armadura de Deus. e aí ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça e os pés calçados com o Evangelho da preparação da paz. E bem-aventurados são aqueles que levam a Palavra, as boas novas, e para levar as boas novas tem que estar calçado com o Evangelho da preparação da paz. Quem está a caminho de Jerusalém precisa estar firmados com as sandálias que levam paz. Tem gente que só leva conflito, só leva dissensão, só leva murmuração, só leva contenda, só leva intrigas, porque não calçou os pés com o Evangelho da preparação da paz. Mas nós fomos calçados e vamos enfrentar esse deserto. A temperatura do deserto não vai deter a nossa caminhada. Os escorpiões e as cobras do deserto não vão deter a nossa caminhada porque os nossos pés estão guardados, estão protegidos em Deus e se os teus pés foram guardados pelo Senhor esteja firme esteja constante esteja seguro de que você vai atravessar o deserto e celebrará a festa ao Senhor bendito seja o seu santo nome. É interessante notar que nesta festa Deus havia dito que eles deveriam celebrar no deserto. Faraó até quis impedir que eles fossem celebrar a festa. Ele celebra aqui mesmo. aqui tem lugar bonito. Olha, tem um delta do Nilo é todo verdejante tem pastarias terra de goze inclusive eles moraram por muito tempo quando Jacó foi trazido por José a família os setenta que vieram se instalaram na terra de goze é uma terra bonita é o delta do Nilo e é uma terra fértil fica aí mesmo vocês tem tudo tem gado pode fazer festa ao Senhor mas Moisés disse não a festa que nós celebraremos ao Senhor é uma festa exclusiva ela não é pública ela é privada você já percebeu que a ceia do Senhor ela não é aberta ao público nós temos uma formação que na ceia do Senhor nós não convidamos pessoas não crentes o texto bíblico é muito claro é uma festa privativa para os que estão em comunhão então é claro que se um pecador entrar a gente não vai proibí-lo mas nós não convidamos e se ele vem ele não participa ele apenas assiste uma pessoa não convertida em Jesus ela não vai poder participar comer o pão e beber o cálice porque ela não foi circuncidada se o estrangeiro quisesse participar da festa da Pásco ele tinha que passar pelo processo da circuncisão se ele aceitasse voluntariamente o macho era circuncidado então tinha todo o ritual e essa família de estrangeiros era aceita e aí podia participar da Pásco caso contrário só assiste não participa é uma festa privativa porque Deus gosta de uma coisa chamada exclusividade as coisas de Deus tem exclusividade elas são diferentes elas são especiais elas são consagradas são reservadas para Deus e a gente precisa compreender isso inclusive nós somos exclusivos de Deus somos propriedade de Deus vaso de Deus templo de Deus morada de Deus Paulo diz isso na sua casa aos corintios não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós e fostes comprado por bom preço e o preço de sangue e o preço da morte e o preço do calvário o preço da redenção você é especial você está aqui hoje como disse Paulo aos Efésios capítulo 1 versículo 3 assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus isso é honra isso é privilégio para poucos para aqueles que se tornaram propriedade exclusiva de Deus bendito seja o seu santo nome como é que eu devo comer lombos singidos sandálias nos pés vamos para o terceiro aspecto cajado na mão a gente tem a impressão que cajado na mão é coisas para idosos que está se escorando na velhice para se sustentar porque falta firmeza nos ossos artrose artesclerose tantos problemas que surgem e aí a pessoa começa a ter a debilidade da senilidade da idade adulta da idade da velhice é natural que muitas vezes aconteça não quer dizer que todas as pessoas idosas vão passar por isso mas existem as chamadas doenças que são típicas da terceira idade e aí as pessoas usam aquela bengalinha aquele cajado só que aqui não tem nada a ver com isso cajado na bíblia é símbolo de autoridade é verdade que a gente entende a questão da hierarquia daqueles a quem Deus confiou ministerialmente porque nós temos os dons espirituais e os dons ministeriais os dons espirituais estão acessíveis a qualquer membro do corpo de Jesus Cristo mas os dons ministeriais é para quem ele chamou para quem ele escolheu e não fique enciumado porque Deus tem as suas preferências a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas no sentido de salvação a salvação ela é oferecida a todas mas para determinados trabalhos Deus escolheu Deus escolheu o pastor Lima para algo que não escolheu a mim por sua vez Deus escolheu algo para a minha vida que não escolheu para ele Deus escolheu algo para a vida do pastor Abraham Robson e não escolheu para mim e eu entendo que é isso maravilhoso porque senão Deus não teria dito na carta aos eféritos escolher uns para mestres uns para pastores outros para evangelistas outros para apóstolos não ele teria dito todos foram escolhidos para apóstolos doutor mestre pregador evangelista tudo incluído não é separado então ele tem os seus critérios de escolha e se tem uma coisa que eu não me meto é nos critérios de escolha de Deus se você tentar entender o critério de escolha de Deus você vai ter problemas seríssimos porque Deus é extremamente inusitado nas suas escolhas as vezes Deus faz escolhas que você diz não é possível não vai dar certo não tem como não há capacidade não vejo como funcionar não vejo como isso dá certo porém Deus vê o que eu não vejo Deus já viu o amanhã Deus já viu o futuro Deus já viu a conclusão algo que eu não consigo enxergar então é melhor esperar crer confiar e descansar na providência de Deus porque Deus tem os seus critérios mas voltemos o cajado salmo 23 diz que a vara e o cajado nos consola vara e cajado consola gente a gente achei que só o cajado consolava porque a vara dói irmão a vara é usada para correção para exortação e a gente vem para a igreja e diz Deus eu quero uma palavra de consolação eu quero uma palavra de edificação eu quero uma palavra de renovação espiritual ou que o senhor use o pastor com aquele cajado de conforto de consolo de amparo mas as vezes tu chega no culto e não tem cajado naquele dia tem vara exortação correção e aí a vontade é de ir embora eu vim com desejo de ouvir uma palavra de conforto e estou sendo corrigido ah mas o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11 a partir do versículo 23 diz que nós somos disciplinados pelo senhor para não sermos condenados com o mundo a disciplina de Deus não é para matar a disciplina de Deus é para nos tratar a disciplina de Deus é para gerar cura a disciplina de Deus é para gerar crescimento a disciplina de Deus é para gerar maturidade e experiência portanto nunca fique aflito e angustiado quando for corrigido pelo senhor ele está moldando sua vida tratando seu caráter lhe amadurecendo lhe fazendo mais experiente então tem dia que tem cajado mas tem dia que tem vara mas o salmista David ele aceitava a correção de Deus e disse não é só o cajado que me consola a tua vara também me consola é interessante porque na corte lá de David tinha um moço chamado Natan que era vidente profeta e Natan era respeitado era um dos assessores os conselheiros de David eu entendo que David gostava tanto de Natan mas tanto de Natan tinha tanto respeito e admiração que um dos filhos de David ele colocou o nome de Natan eu digo que em homenagem em reconhecimento o próprio Natan eu penso que sim na eternidade a gente descobre esse negócio mas a verdade que Natan teve um dia que teve que corrigir o Zavara em Davi ele disse como é que eu vou corrigir o rei ele vai me ouvir e aí Deus deu uma estratégia a Natan disse eu vou ter que contar uma parábola e contou a parábola e depois perguntou e aí Davi o que tu achou da parábola ele disse esse homem aí dessa parábola é digno de morte disse pois é Davi esse homem é você a ficha caiu e agora Davi percebeu que Deus estava usando a vara para corrigi-lo e aí o Senhor traz uma palavra de esperança realmente você pecou errou mas o Senhor perdoou o teu pecado você não vai morrer por causa disso você não vai se perder você vai passar por um processo e Deus e Deus tratou Davi e a vara no lombo de Davi meu irmão eu não gostaria de passar se eu fosse contar um pouco do que foi a correção de Deus na vida de Davi o que os seus filhos fizeram o que ele enfrentou pelo amor de Deus Deus o tratou mas ele teve que sofrer e sentir o peso da vara de Deus nos seus lombos mas ele diz no salmo 23 a tua vara e o teu cajado me consolam bendito seja o nome do Senhor mas como o texto diz aqui de cajado nós vamos então nos reportar ao cajado cajado nas mãos até porque o patriarcado Abraão Isaac Jacó eram homens que sempre estavam ao cajado e quando eles iam ministrar bênção sobre os filhos principalmente já nos últimos dias de vida eles se agarravam ao cajado se apoiavam no cajado e transmitiam as bênçãos e transmitiam as bênçãos aos seus filhos eu entendo que cajado além de falar de autoridade fala exatamente dessa herança de Deus que é transmitida aos seus filhos em outras palavras Deus está dizendo quando vocês estiverem apoiados no cajado lembrem das minhas promessas lembrem das minhas alianças dos meus conceitos dos meus estatutos dos meus juízos que eu os farei cumprir ao segurar o cajado vocês estarão observando que lá na frente aquilo que Deus disse no passado irá se concretizar às vezes tem promessas de Deus que parece demorar e a gente fica um pouco assustado e até alguns tem depoimentos estranhos dizendo assim quem tem promessa de Deus não morre tem até músicas que cantam por aí dizendo não quem tem promessa de Deus não morre talvez você vai ficar um pouco decepcionado com o que eu vou dizer com base em Hebreus capítulo 11 lá no versículo 39 40 os últimos versículos diz assim todos estes está uma galeria de homens da fé falando de vários homens ali no capítulo 11 aí Deus diz assim todos estes morreram sem contudo terem a concretização da promessa para que eles sem nós não chegassem ao aperfeiçoamento em outras palavras eles passaram por isso para que vocês lá na frente tivesse a concretização da promessa e o aperfeiçoamento eles morreram na esperança sem contudo ver a concretização da promessa então eu devo corrigir essa fala quem tem esperança quem tem promessa de Deus morre mas a promessa não morre eles morreram na visão de que um dia a esperança seria concretizada aí você diz mas todas as promessas que foram feitas a esses patriarcas não se cumpriu cumpriu eu devo dizer que quando Jesus morre diz a Bíblia que ele desceu até as partes mais baixas da terra e foi até o Hades tomou as chaves da morte e do inferno ou do Hades e quando Jesus vai até aquele lugar o texto de Pedro diz que ele anunciou aos espíritos em prisão a sua vitória aqui não é pregação do Evangelho é proclamou a sua vitória e quando ele proclama aos espíritos em visão é como se Jesus estivesse dizendo tu me conheces Abraão tu me conheces Isaac tu sabes quem eu sou Jacó tu sabes quem eu sou Isaías pois é todos vocês morreram sem ter visto a promessa mas eis que através da morte estou descendo a esse lugar chamado Hades onde vocês estão aguardando ainda a concretização da esperança pois eu sou a esperança em pessoa eu vim tirar vocês daqui deste lugar porque vocês morreram sem ver a concretização da promessa mas a promessa se cumpre em mim me acompanhe por favor venham todos comigo vou conduzir vocês até o alto carta dos efésios Paulo diz isso pegou o cativeiro e levou ao alto e deu dons presente aos homens em outras palavras Deus estava dizendo aqui a promessa vocês viveram nela não viram mas hoje ela se revela diante dos vossos olhos me acompanhe e vou conduzir vocês até ao paraíso a partir da morte de Jesus o justo o salvo o que tem promessa não fica no Hades não fica no Sheol mas ele é conduzido até a presença imediata de Deus ao paraíso Apocalipse capítulo 6 diz que eles estão debaixo do altar de Deus estão vendo inconscientes em um lugar aleluia maravilhoso é uma espécie de antessala para o céu onde eles aguardam a concretização da esperança agora não apenas um sonho mas uma serranteza de que aquilo que o Senhor disse que faria ele vai cumprir para a glória do seu santo nome Paulo disse que se nós esperássemos apenas desta vida seríamos os mais miseráveis de todos os homens porque se Jesus não tivesse ressuscitado logo a nossa fé seria vã mas como ele ressuscitou e está assentado a destra de Deus Pai aleluia intercedendo por nós nós temos certeza que nós ressuscitaremos com ele bendito seja o seu santo nome como nós devemos então participar da Páscoa de acordo com o texto bíblico vamos então transliterar transportar para a ceia cajado na mão na segurança de que Deus nos confiou coisas extraordinárias a própria Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja Deus nos deu autoridade e poder a igreja não teria chegado aqui em Portugal se ela não tivesse recebido autoridade e poder Jesus disse fique em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder ninguém pode anunciar e proclamar o evangelho se não tiver sob autoridade e poder ninguém consegue avançar e romper as portas do inferno se não tiver autoridade e poder principados hostes infernais demônios castas estão espalhadas em todos os lugares e existe áreas onde há uma possessão uma opressão maligna mais forte do que outros lugares à medida que o pecado aumenta a iniquidade aumenta muitas vezes a ação demoníaca ela é visível ela é perceptível e quando nós estamos em oração jejuando e consagrando nós percebemos quando entramos em determinados lugares cargas poderosas do inferno eles se organizam e fique sabendo disso os irmãos com certeza já foram orientados ensinados mas os demônios eles são organizados eles trabalham 24 horas por dia eles não tem férias eles não tem descanso e eles agem em comum acordo para implantar para destruir para subjugar as pessoas porque a função dele é matar roubar e destruir mas a igreja de Jesus que está revestida de poder e autoridade revestida das armaduras espirituais ela avança para derrotar o inimigo o adversário e para vencer o inimigo temos que estar revestidos de poder e autoridade estamos com toda a armadura de Deus e outra coisa se você entrou para a guerra você não pode retroceder carta aos hebreus diz que nós não somos como muitos que estão retrocedendo mas somos chamados para avançar quer saber quando você lê o texto de Efésio sobre as armaduras espirituais você fala de curaça de cinto de calçados de espada de várias armaduras eu não sei se vocês perceberam que não tem proteção para as costas não tem só tem proteção para frente se alguém der as costas para o inimigo não tem proteção se alguém retroceder não tem proteção se alguém voltar atrás não tem proteção eu vou falar uma coisa que não quero que você se assuste você só tem uma opção aqui hoje avançar porque quando você avança você está protegido mas se você der as costas o inimigo prevalece nós temos que compreender isso quando Moisés estava com as mãos erguidas o povo avançava mas quando o braço de Moisés cansava e abaixava o povo começava a ser derrotado graças a Deus que tinha Ur tinha ali os amigos de Moisés que protegeram Abrão e Ur colocaram os seus ombros amigos e permitiram que as mãos pesadas e cansadas de Moisés descansassem nos ombros daqueles homens e quando as suas mãos pesadas estavam sobre os ombros o povo de Israel avançou continuou guerreando e venceu a guerra se você entrou na guerra é para vencer e avançar nunca recue porque se alguém recuar a Bíblia diz que o segundo estado torna-se pior do que o primeiro e aquele que se desvia imagine o diabo volta e traz consigo mais sete e aí o segundo estado é muito muito mais sério muito mais complicado então a gente só tem uma opção aqui avançar avançar e avançar firmado na autoridade e no poder do Espírito Santo que a nós foi conferido estamos aqui no quartel general e o quartel general onde nós recebemos treinamento mas a guerra se trava mesmo é lá fora aqui é fácil ser crente aqui é fácil adorar aqui é fácil orar aqui é fácil glorificar aqui é fácil pregar aqui tudo é fácil porque nós estamos dentro do nosso espaço do nosso ambiente do nosso quartel general mas quando a gente sai de lá ou sai daqui e vai para lá a gente tem que ir preparado para enfrentar o inimigo mas nós temos a promessa de Deus que nós vamos vencer aliás a gente sempre diz é um chavão nosso a vitória é nossa pelo sangue de Jesus por último comereis a pressa porque é Páscoa do Senhor claro que a gente tem um tempo aqui para essa celebração esse momento de comunhão mas quando o texto fala de comer a pressa é no sentido de entender que a gente passa muito rapidamente o nosso alvo o nosso objetivo não é aqui talvez alguém dissesse olha Canaã está logo ali se a gente observar no mapa a travessia no deserto olhando-se hoje com os transportes que nós temos rápidos seria em fração de horas estaria já na terra prometida como eles estavam a pé tinham que caminhar era uma travessia de 40 dias em 40 dias toda aquela multidão estaria instalada na terra prometida mas eles murmuraram contra o Senhor a história os irmãos conhecem está lá no livro de números por causa das suas 10 murmurações quando os espias foram espiar a terra levaram 40 dias para espiar a terra e aí eles não deram ouvido a orientação de Deus através de Josué e Caleb recusaram o conselho de Deus e os outros 10 espias disseram nós somos como gafanhotos aos olhos desses tem gente que subestima o poder que tem você tem o Espírito Santo e às vezes subestimando o poder do Espírito Santo na sua vida quantas pessoas se inferiorizando achando que não é nada não pode nada não serve para nada tem gente que vem com ar de derrotismo de fracasso por isso que não cresce não avança não prospera porque ele tem uma imagem péssima de si mesmo esses 10 espias tinham uma imagem péssima de si mesmo não acreditavam nas promessas de Deus mas a despeito de tudo isso Josué e Caleb de frente não nós temos a promessa de Deus e nós vamos tomar posse dessa terra mesmo que tenham homens armados mesmo que tenham carros de ferro mesmo que eles tenham soldados treinados e gigantes na terra mas o Senhor nos prometeu que vai nos introduzir nessa terra e nós iremos tomar posse dela eles não acreditaram quiseram apedrejar Josué e Caleb aí a nuvem da glória de Deus desceu irmãos e Deus disse eram 40 dias vou transformar um dia em ano agora serão 40 anos o tempo suficiente para toda essa geração incrédula e murmuradora perecer no deserto todos os que saíram do Egito morreram ao longo dos 40 anos do deserto só escapou a família de Josué e a família de Caleb Deus levantou uma outra geração existem oportunidades que Deus dá a muitas pessoas e as pessoas perdem e aí alguém já comprometeu o projeto Deus compromete não Deus levanta outro se eu não quero tem outro que quer se você não faz tem outro que faz se você não vai tem outro que vai se você não quer cantar tem outro que vai cantar se você não quer pregar tem outro que vai pregar se você não quer enviar tem outro que vai enviar porque Deus não se deixa abalar por esses sentimentos pessimistas de quem quer que seja Deus é soberano e ele tem os seus instrumentos que estão à sua disposição para fazer cumprir o seu propósito nesta manhã Deus nos trouxe aqui para relembrar que ele tem promessas para a sua igreja ele disse para os seus discípulos não vos deixarei órfãos talvez alguém aqui seja órfão de pai e mãe eu por exemplo já sou órfão de pai e mãe deve ter pessoas aí órfãos de pai e mãe mas o Senhor disse não vos deixarei órfãos eu virei outra vez para levar-vos para que onde eu estiver estejais vós também isso que está acontecendo aqui é lembrança é memorial o Senhor disse aqui isto será estatuto perpétuo para as vossas gerações durante todo o tempo das vossas peregrinações nunca esqueçam de que vocês um dia foram escravos no Egito isso aqui é para você e eu lembrar que um dia nós fomos escravos do pecado da pior nódoa a pior mancha a pior praga que o homem pode carregar que é o pecado mas o sangue de Jesus nos resgatou nos tirou da escravidão do pecado e quando eu participo da ceia participo com os lombos singidos pés calçados cajado na mão relembrando que isso aqui será feito com pressa por quê? porque nós vamos passar e vamos voar e vamos estar com o Senhor para sempre é só por um pouquinho de tempo o escritor um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará essa celebração aqui se repete mas um dia todos nós estaremos reunidos em glória em uma festa em uma celebração de sete anos a festa dos pães ázimos eram sete dias sete dias não podia comer pão com fermento não podia ter pão levedado era uma purificação uma separação para uma grande festa dos céus nós teremos a grande bodas do cordeiro segundo os intérpretes serão sete anos é um ano para cada dia da festa da páscoa onde nós receberemos das mãos do Senhor não com a tristeza mas com a alegria do dever cumprido de saber que valeu a pena andar no deserto que valeu a pena passar por todo esse processo que valeu a pena cada luta cada angústia cada peleja cada batalha que enfrentamos mas nós estaremos juntos para sempre assim como Abraão Isaac e Jacó morreram sem ver com tudo a concretização da promessa mas eles com certeza hoje já tem a certeza da promessa realizada nós também vivemos nessa esperança hoje celebramos em memória dele mas um dia estaremos junto com ele não vamos receber dos diáconos da igreja dos irmãos o pão e o vinho mas o próprio Senhor Jesus dirá vinde benditos de meu Pai possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo como fostes fiel sobre o pouco sobre o muito de colocar aí entra no gozo do teu Senhor está aqui a recompensa para vocês que honraram o meu nome que foram fiéis até a morte dar-vos rei a coroa da vida naquele dia nós iremos celebrar esqueceremos as lutas os desertos os percalços as dificuldades e cantaremos o hino da vitória vale a pena avançar continue firme continue crendo continue avançando porque a promessa de Deus está para ser concretizada na nossa vida bendito seja o nome de Jesus amém que Deus abençoe a todos aleluia a igreja